Ontem nós mostramos que com a chegada do outono, aumentam os casos de meningite. Mas com o clima mais ameno, doenças respiratórias também vêm a aumentar bastante nessa época do ano. Quem traz os detalhes pra gente? Rogério Antunes. Oi Rogério, diga. É, principalmente aquele pessoal que tem algum tipo de alergia, sofre nessa época do ano. Geralmente esse tempo mais seco, começa a esfriar também esse vento, causa certos prejuízos à saúde de muitas pessoas. Em um público específico, inclusive, idosos e crianças sofrem mais no período de outono. A gente conversou com um especialista no assunto. Nesse período do ano, de meia estação, ela propicia um grupo de vírus, principalmente, são os vírus respiratórios, então os que causam o resfriado, como a denovírus, o rinovírus, o próprio coronavírus comum que nós temos no nosso ambiente, assim como também os quadros gripais, que a diferença é ser um quadro mais intenso, com um quadro febril, maior, que são causados pela influência, que é o vírus da gripe. O clima favorece a condição ambiental, os indivíduos, onde nós sabemos que um terço da população é alérgica, tem problema respiratório, que também agravam nesse período. É o grupo dos idosos, os indivíduos acima de 60 anos, e as crianças abaixo de 5 anos, são mais vulneráveis também por questões imunológicas. É, e cuidado com aquela velha história, viu? Vou tomar um remédio ou outro que já passe essa alergia. Tem que ter muito cuidado com a automedicação. Deve evitar. Na realidade, essas viroses, o tratamento é sintomático. Então, assim, eu vou tomar um descongestionante, tomar um antitérmico, né, se der um pouco de temperatura, uma dorzinha. Então, até esses remédios comuns, chazinhos caseiros, fazer uma boa higienização nasal, alimentar bem, uma boa hidratação, ambientes ventilados, arejados, né, os alérgicos cuidar das suas zenites, tratar as suas zenites, nesse período tem que estar usando os medicamentos, de acordo com a orientação dos seus médicos. Então, com isso, eu consigo minimizar e diminuir as complicações. Agora, realmente, né, se o indivíduo não tomar os seus devidos cuidados, ele tem o risco, né, de vir a ter as complicações. É, até esses protocolos que a gente adotou durante esse período de pandemia, ajudam e bastante com relação a outras alergias e até contaminação com outros tipos de vírus, que são comuns nessa época do ano. Então, que tal você fazer a tarefa de casa? Boa higienização das mãos e ambientes fechados. A recomendação também para o uso de máscara, que faz toda a diferença, principalmente para o pessoal alérgico, já fica essa dica de saúde também, Ivan. Ok, é isso aí. Obrigado, Rogério.